Hoje tem um tirão lá na pedra da gávea e a gente já está preparando o material para subir. Essas aqui são as madeiras para a gente fazer os degraus. Geralmente o maior voluntário que a gente tem no parque. Aqui ó, topa tudo, não reclama de nada, sempre pronto para todas as ações. Uma mudinha que pode ser considerada um dom da natureza, nem sempre é bem-vindo aqui no parque. É, principalmente essa aqui, que é a muda de jaca, que é uma espécie exótica, né, trazida de fora da Índia. E que prejudica muito a nossa mata atlântica, porque ela domina todo o ambiente. Então a gente está aqui tentando ajudar um pouco a natureza nesse esforço coletivo aqui do mutirão da pedra da gávea para poder dar um espaço maior para a nossa natureza. É isso aí. E aí galera, estamos pegando uns galhos grandes aqui, uns trontos, para fechar esse atalho aqui ó. Dá uma olhada só. Essa parte aqui, o pessoal segue na trilha correta. O pessoal está vindo aí ó. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. E aí Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. E aí Dá uma olhada só. Dá uma olhada só. E aí Dá uma olhada só. E aí Eu vou mostrar para vocês aqui para encerrar ó. O visual do parque nessa nova Tijuca aqui do alto da Carrasqueira. Valeu. A gente espera você já no Terralimpa TV. Valeu galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri